Olá, muito boa noite, 21 horas e 10 minutos desta terça-feira, hoje dia 13 de outubro de 2017 está no ar a nossa Estação Hamburgo, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa programação através do nosso site valetvplay.com, através dos aplicativos, baixa lá tanto para Android quanto para iOS, o Vale TV, assim como através do nosso Facebook, uma live lá no nosso Facebook, com toda a nossa programação. Você ainda pode olhar esse programa nos horários alternativos ou ainda através do nosso YouTube, o canal da Vale TV no YouTube. O Márcio Guerra, muito boa noite. Muito boa noite. Chega lá na Lomba Grande? Hoje não. O que aconteceu na Lomba Grande? Depois da tempestade de domingo, alguns fios e alguns cabos de fibra ótica foram derrubados e ainda não conseguiram repor. Então, infelizmente, hoje em alguns pontos da Lomba Grande, a exemplo lá da Travessa Carlos Arthur Scherer, não tem Vale TV. Mas nos outros dias sempre tem Vale TV. Oi, Evandro Pedroso, muito boa noite. Boa noite. Chega lá em Jerusalém, Tel Aviv? Pela internet, no mundo todo. Ô, Copete? Marcos, sabe Copete? Muito boa noite. Boa noite. Pega em Tramandaí? Acredito que pegue, porque a tempestade foi bem amena lá. Foi bem light, né? Rapidinho e pegou de raspão só. Pelo jeito, a tempestade, a ventania foi se desgastando da capital até lá. Por volta das oito horas começou a escurecer assim, forte, aquilo que tu tem à noite, uma certa claridade ainda de lua e outras coisas. Nós estamos em lua cheia, né? E uma ventania, já em 15 minutos estava em Osório, estava chuvisqueiro, mal e mal. Ô, senhor Raul Azambuja, muito boa noite. Pega lá na Praia dos Ingleses, Raul Azambuja? Boa noite. Pega, 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 pega na Praia dos Ingleses. Até porque lá praticamente deu uma chuvica, que nem diria a nossa amiga do Jornal Nacional, a... Maju? A Maju, né? Uma chuvica. O problema lá não é a chuva, o problema lá é a ressaca. O mar subiu, a areia de praia está escasso. Vai ser difícil. Você está acompanhando a nossa Vale TV lá em... Aplicativo. App. Maravilha. Aplicativo pela internet hoje não tem como não acompanhar, né? A gente tem que pegar, Pedro, as imagens do Raul Azambuja lá velejando na beira da praia, em Florianópolis. Tem imagens do Copete lá na beira da praia? Não, velejando no mar, não na beira da praia. Na beira da praia, porque isso aí não... Pedrão, tem imagem lá, Pedro? Tem imagem minha aí, Pedrão? Por favor, Pedrão. Não tem? Calma. Ô, Copete. Foto é essa, Copete? É apenas uma colega, acho que deve ser da São Paulo, pediu para tirar uma foto e eu não ia me recusar. Quem é essa dama? Ela apresenta um jornal da concorrência lá em São Paulo. Não é a concorrência porque é a grande mídia, não é? É a grande mídia golpista e ela também, já que vocês estavam falando do tempo, ela intervém frequentemente aí nos jornais ao meio-dia, apresentando as condições climáticas do estado de São Paulo, né? E já que você tocou no assunto, se tinha foto, tem foto. Ô, Pedro, algumas pessoas trabalham. Enquanto os outros, maledicentes. Ou vocês estão armando contra mim aqui nesse programa? Só para entender bem. Alguns maledicentes. Rapaz, é só um turma. Ô, Marcos, sabe o que é, isso é uma insurgência? Não, eu fico satisfeito de ser reconhecido quando vou a São Paulo, por pessoas do nosso meio, que devem interagir com a Vale TV e reconhecer a importância e a perspectiva que tem desse espaço e se transformar numa voz, ao menos do Vale dos Sinos, inclusive São Leopoldo. Bom, agora inclui São Leopoldo e eu fico feliz de ser reconhecido. Tu é generoso assim, tu dá autógrafo, tu abraça as pessoas, tu tira foto com as pessoas, hein? Eu acho que eu gosto, sim. Se fosse o Pedroso, por exemplo, tu tirava uma foto abraçada com ele? Se pagasse bem, né? Eu teria que primeiro deixar a carteira em casa, mas eu vou... Não tem problema. Eu senti um certo ponto de preconceito judaico, hein? Eu não entendi essa crítica, porque quem tem essa fama são os primos, não são os judeus. Tuti. Italiano, Tuti. Tuti lá, Adriano. Tu que falou, não falei nada disso, tu que disse. Tem mais foto com a Pet aí, Pedro? Essa tentativa não vai funcionar, cara. Ele já percebeu que quando você é do baixo clero, você tem o apoio incondicional das pessoas que tu trabalha no dia a dia. O senhor veio muito pouco aqui na Vale do TV. O Copete é o Eduardo Cunha da bancada. O Copete é o Eduardo Cunha da bancada. O Copete eu estou sentindo trabalhando nos bastidores ou nos porões. Depois fiquei sabendo que estão generosamente criando um segundo programa de carros aqui para me derrubar. Eu vou me alicerçando com pessoas de alta competência. E se eu consigo aí, o Marcos. Mas é verdade, isso mesmo. Eu sinto uma situação de outro programa de carros. Tu acha que é reiteradas as críticas do... A Vale TV é grande, mas será que... Para dois? Principalmente quando um deles é o Copete. Não, é que o Copete por si só, ele afasta qualquer concorrência. E aí depois vai para a audiência pau a pau, bom, daí a concorrência não aguenta. Foi ou não foi o Copete? Não sei, estou esperando a estreia. Eu acho que na verdade... Coisa do Jorge. Esse foco desse programa novo é alguma coisa que o Copete não quis, assim. Deixou generosamente, assim, para que alguém pudesse aproveitar. O Copete entrou atirando, disparando contra todo mundo. Mas eu acho que isso aí se deve ao último fim de semana. Por favor, Pedro. Onde andou o Copete por esses dias? Coloca para nós aí, por favor. Solta para nós aí. Essa foto é mais recente, né, Copete? Não. Não, porque tu estava reclamando que as fotos eram sempre as mesmas. Não, mas o que é mais recente é sem camisa. Vai para a próxima, hein, Pedro? Eu acho estranho isso, né, cara? O pessoal fala mal da terceira idade. É propaganda de cigarro, né? Não, isso aí, isso aqui é aquele... Olha só, olha que é a geração saúde. A minha vida, pessoal... Da geração de 80. A minha vida não é muito triste. A minha vida amorosa estava abalada. Estão fechando para nós. Não era motivo de piada nos meus amigos. Aí eu tomei o fanhol. É que vocês não olham o TV a cabo na parte da tarde. Tem o programa do fanhol. Ele tomou fanhol. Agora ele é um... Ele dança. Agora ele sai com a namorada. Só esse maldito nariz que foi fino. Vocês não sabem o que é o Jerry Plus. Aquilo ali é propaganda de vitamina geriátrica que eu estou elaborando para trazer aqui para a Vale TV. Garantir o futuro, né? Copete, o que tu achou? 1x0 Paraná, gol do Maidana? Está valendo? Cara, eu tenho coisas tão mais tristes como falar... É sério isso. É sério. Eu não ia brincar com o coração dos colorados. Eu acho coisas muito mais... Mas não terminou o jogo ainda. Coisas mais tristes como, por exemplo... Primeiro tempo ainda, né? Mas aqui nesse mesmo espaço e talvez nesse mesmo assento, por favor, com dois S's, porque eu não sou jornalista e com dois S's assento, pessoas criticaram tanto a prefeitura de Novo Hamburgo, que agora só estão fazendo obra aqui na frente e tem que fazer um maldito desvio por causa de... você sabe de quem, né? Da Simone, né? Culpa da Simone. Criticou tanto a prefeita... Não, não, não. Culpa da Simone que sofreu um acidente. Prefeita Caixinhas aqui. Que agora a Comusa está ali embaixo, a guarda... Está todo mundo fazendo buraco e obras aqui de fronte à Vale TV. Aquilo ali é um ponto muito perigoso. Na esquina de baixo, eu vi. Muitos acidentes ali. Não, mas desculpa. Está fechada até outra quadra. Tem outra coisa. Mas a rota já foi retirada ali. Rótula. Ah, rotatória. Não, não. Não estou falando nada disso. Estou falando daquelas obras da Comusa que vem ali desde a... Na quadra de baixo. Na Santa Maria ali, não. Abaixo de Santa Maria. É duas para baixo aqui, ó. Duas para baixo. Não, e vai até a próxima... Paralela a Frederico Lino. Aliás, um parênteses, já que surgiu o assunto. Rotatória teria que ser uma disciplina obrigatória nos currículos da educação fundamental do nosso país. Para ensinar o brasileiro a andar em uma rotatória. Rotatória? Os brasileiros não sabem andar em rotatória. Eles não sabem nem votar. Do que é rotatória? Mas do ponto de vista que tem, eles não sabem andar em rotatória. Quantos acidentes acontecem em rotatórias por desconhecimento completo das regras básicas de uma rotatória? O problema é que o nosso programa vai para o resto do mundo, vai para São Leopoldo, vai para Sapiranga, Campo Bom e Estância Vela, que não vem ao caso. Mas se vocês chegarem em Novo Hamburgo e se depararem com uma rotatória, ela não é igual a outra rotatória. Se você ingressar... Nações Unidas, todo mundo sabe, frente ao colégio Pio 12. Tem um procedimento. Tem semáforo, você para, tudo bem. Aí você tem na subida da Marcílio Dias, uma rotatória, vamos dizer que é muito complicada, porque são seis braços e nem sempre quem está dentro tem razão. Ok. Só que 200 metros abaixo, ali, para quem é do antigo, sociedade de atiradores ali, fizeram uma rotatória com três placas pare. Quem desce é a Marcílio Dias, quem sobe é a Marcílio Dias e quem ingressa à esquerda. O motorista comum acha que quem desce tem preferência e quem sobe tem preferência. Está muito perigoso aqui. Não faz a menor diferença. Agora, ali não dá todo acidente, né? Mas não dá acidente. Furiosamente, é um ponto muito consagrado. Sabe por que não dá acidente? Porque todo mundo para. Porque quem vem da rua do Bifão ali... Da Santa Có. Santa Có. Da Santa Có. É tão estranho que o mesmo sentimento incorreto de preferência de quem sobe, quem desce, ele tem um sentimento de inferioridade e ele para. Cara, é inexplicável o trânsito de Novo Hamburgo em relação ao comentário de rotatórias. Aí você, vamos transferir aquela que é Nicolau Becker com a Júlio de Castilhos ali... Eu ainda não conto... Desculpa te cortar, mas eu ainda não entendi aonde é que tu começou tudo isso para falar mal do Fink. Não, o Fink falou... Tu ainda não explicou por quê? O Fink... Porque tu também está discutindo com a prefeita isso. Eu? Claro, tu ainda está criticando que as obras estão acontecendo aqui. Quando ela assumir, eu vou começar a criticar. No momento, ela... É injustiça esse nosso prefeito. É injustiça? É injustiça. Ah, eu não... Não, 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 não. Porque daí como é que tu pode estar criticando o Fink, então, se ele está fazendo uma discussão... O Fink reclamou tanto que agora a nossa quadra, eles fizeram uma frente para o Fink não poder chegar na segunda-feira. É, vou dizer uma coisa. Que barco, verdade. Aproveitando o assunto, tudo aquilo que nós falamos na semana passada e que eu já tinha falado naquela terceira semana para trás, daquelas duas que eu não vi, então a anterior, das duas que eu não vi aqui, eu me arrependo de ter falado. Por que, Marcos? Essa semana, nos dois dias dessa semana, contando segunda e hoje, eu fui acometido de tantas consultas do setor da construção civil e de coisa tão baixa e de coisa tão absurda que eu retiro tudo o que eu disse com relação ao apoio da Prefeitura. Retiro e retiro mesmo, porque é uma vergonha empreendimento de 25 mil metros quadrados na cidade, investimento de 30, 40 milhões de metros quadrados trancado, porque alguém resolve com a caneta na mão dizer que o fulano tem que fazer 600, 700 metros de canalização na via pública. Isso quem tem que fazer é o município e não pode a construção civil ficar trancada nessas exigências descomedidas, na minha opinião, ilegais, que colocam como condição para aprovar projeto. E o cara com uma corda no pescoço, com uma faca na garganta, outro empreendimento que me consultaram, já investido, 2 milhões e meio, o cara precisa começar a vender, precisa começar a vender. A mesma estupidez de exigência descabida vai virar tudo processo. Aonde isso? Aqui no Rumburo. Infelizmente, não posso dizer, são questões de clientes. Agora, vai virar processo, todo mundo que sabe que o judiciário não tem condições de atender na velocidade que o empresário precisa. Então, o cara que investiu, ou o cara que tem um projeto de investimento de 30 milhões, 40 milhões, o cara que já investiu 2,5 e o projeto dele é mais 20 de investimento por uma venda com o lucro dele, eles vão ter o resultado de judiciário daqui a 3 ou 4 anos, que é o prazo normal do processo. O município sabe disso e é por isso que faz esse tipo de exigência. Enquanto essa turma, e eu disse exatamente nessas palavras hoje, enquanto a construção civil de Novo Hamburgo não se juntar e não ir com os dois pés para cima, pegando todas essas legalidades com quantidade de provas que eles têm, colocar no MP e fazer alguma coisa, Novo Hamburgo vai afundar cada vez mais. Eu fiquei muito, muito, muito triste com esses dois dias de atuação na área jurídica nesse ano. São más notícias, só para a gente tentar entender, não sei, evidentemente, preservando os seus clientes, mas isso são coisas recorrentes de mais tempo, são coisas novas. Não, coisas recorrentes são projetos que... Isso não tem a ver nenhum tipo de apontamento tribunal de contas, porque a gente também sabe que tem um outro lado sobre o administrador municipal. Não quero eximir a culpa de ninguém, muito pelo contrário. Queremos esclarecer, aclarar qualquer tipo de problema que tem em torno disso. Não, na minha opinião, é uma tentativa de transferência das responsabilidades da administração pública. apontamento, a prefeita está com alguns filtros aí que no grupo, de vez em quando, fala nome de um, fala nome do outro, que são os que teoricamente estariam coordenando a cidade e o que está aparecendo é isso. Você tem que passar pelo filtro de um, pelo filtro de outro para ter acesso à prefeita. A não ser quando é para tirar selfie, quando é para tirar foto de inauguração de meio parcão. Porque hoje tinha reclamação do Parcão que a pista de caminhada não está pronta, mas as fotos de inauguração já foram tiradas. Eu preciso dizer, hoje nós inauguramos em Novo Hamburgo um novo centro em Valdeires, um novo CFC, um grande investimento na nossa cidade, de muita qualidade. Evidentemente que a Valdeires não precisava, a Valdeires, seu time, né, Robson, companhia, família, enfim, quadro, não precisavam fazer esse investimento. A gente falou sobre isso na semana passada aqui. Fizeram, veio o diretor do DETRAN, a prefeita estava lá, a prefeita recebeu todas as pessoas que estavam à sua volta, conversou carinhosamente com todo mundo, sempre muito acessível, como ela sempre se mostrou ser. Mas é o que ela mais faz. Ao final. Mas é o que mais faz. Mas é isso, mas ele está reclamando que ela não é acessível, ela estava acessível. Não, 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 só aconteceu. A prefeita é dentro do prédio da prefeita. E ela falou do pacote que chega com muitas novidades, inclusive para desburocratização. Vocês já foram recebidos? Não posso falar. Ela disse, eu não posso falar ainda sobre o que está vindo. Mas o pacote de facilitação, desburocratização, nós temos isso gravado, essa matéria vai ao ar, acho que a partir de amanhã, a desburocratização de uma série de processos que nós temos trancados na nossa cidade. É uma cadeira de choque para mim. O processo de desburocratização dessa cidade ou é um chicote, ou é um melho, ou é uma cadeira de choque para ela pegar o terceiro escalão, que é o que tranca tudo, e botar os caras lá tomar choque elétrico para ver se funciona. Não estou dizendo que ela não tenha boa vontade. Não, se tu me disse que ela não está recebendo um empresário, um grande empresário da construção civil da cidade, ela só tem sensibilidade. Essa questão da construção civil... Não, acho que ela tem que dar maior cuidado a um dos outros. Claro que não. Mas ela poderia tentar organizar. Tendo empreendedor, como uma pessoa, a família Mosma, os grandes empreendedores da cidade são realmente muito importantes. Nós estamos em uma fase histórica que você precisa ainda recorrer à prefeita para ter água. Imagina, eu acho um descalabro que você tem que ir lá, tipo assim, vai lá no chefe da empresa para dizer que tem um carro mal estacionado lá na frente. Quer dizer, tem que falar com a prefeita, porque uma secretaria, quer dizer, nossa, mas isso aqui, mas se fosse no Nordeste, era coronalismo, né? Que você tem que falar com o chefe para reclamar que o vizinho está fazendo isso. Ou se fosse no Morro, lá em... Para mim, fala Pedrosa. Mas hoje eu estive na Gergis, conversando com o presidente da Gergis, que é a Agência Gaúcha de Regulação, e a Comusa simplesmente não assina o termo de convênio com a Gergis, que é uma coisa que não custa nada para a empresa, traz uma segurança jurídica, porque a Agência de Regulação dá todo um suporte jurídico no relacionamento com o consumidor, e o custo, que é muito pequeno, é repassado ao usuário, porque é uma segurança para ele, mas é coisa mínima pela quantidade de usuários, e você não consegue que Novo Hamburgo fale sobre o assunto. Inclusive, estive na Assembleia, tentando conversar com o nosso deputado estadual, falei com o chefe de gabinete dele já há um mês atrás, quando a gente pegou esse assunto, não anda. Mas imagina uma cidade do porte de Novo Hamburgo, com uma empresa, com uma Comusa, não se submeter à regulação de uma agência. Qual é o nosso deputado que você falou? O nosso deputado desde a região, deputado do grupo de vocês? Eu procurei o Lucas Rebeca, que é o seu deputado que tem domicílio aqui em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, o que tinha também? O prefeito? Também, mas que seria mais próximo, teoricamente, da prefeita, né? Conseguimos falar com o prefeito, então? Opa, desculpa, não devia te comentar. O Márcio, vamos fazer justiça, inclusive, então, há um belo trabalho que vocês realizam e acho que é bom a gente destacar o que aconteceu com o servidor público municipal a partir de uma denúncia feita lá no grupo. Ah, sim, sim. Na volta do intervalo, vamos recuperar esse assunto. Pedro, temos foto de hoje? Foto? E aí, Copete, que lugar é esse aí? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. E aí, Copete, que lugar é esse aí? Obrigado.